O projeto da senadora Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul altera o Código de Processo Penal para evitar atitudes machistas e preconceituosas nos tribunais. A proposta proíbe que sejam feitas perguntas ou apresentadas provas sobre o comportamento das vítimas de violência sexual ou das testemunhas. Para a senadora, o passado da mulher não pode interferir na decisão dos juízes. Se comprovado por exame que houve coação, que houve violência, tem que ser levado em conta a força e não jamais o passado, a vida dessa mulher. Então, o que parece óbvio, precisou agora constar um texto para que nós possamos deixar claro que nenhum juiz pode absolver o acusado com provas tão frágeis, tão absurdas como essa. A proposta foi motivada pelo caso da blogueira Mariana Ferrer, que durante a audiência teve fotos questionadas pelo advogado do acusado pelo estupro. Na opinião da senadora Simone Tebet, é inadmissível que a credibilidade da vítima seja colocada em xeque para atenuar o crime. Baseado em pesquisa, em estatísticas que mostram que, infelizmente, muitos que abusam das mulheres saem pela porta da frente impunes, homens absolvidos, porque na investigação trazem à baila condutas anteriores da mulher, seu histórico, o jeito que ela se vestia, o jeito que ela falava, até o próprio silêncio dela é utilizado no momento como algo que presumiria-se um consentimento, mesmo quando o corpo de delito comprova o uso da força, a voação. Segundo uma pesquisa do IPEA, a alta subnotificação de estupros no Brasil se deve, em grande parte, à descrença no sistema de justiça e ao medo da exposição da vida privada com o propósito de enfraquecer o processo. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.